Aqui no seu Roblox você vai tá pesquisando por esse mapa aqui, Tycoon Nascar E vamos tá entrando então aqui nesse primeiro mapa E beleza, entramos aqui no mapa e ele lançou um novo item grátis aqui ó, que tá bem aqui mano A gente pode tá pegando esse terno dourado E a missão pra tá pegando ele é fazer o renascimento do Tycoon E pra gente fazer isso, precisamos tá vindo aqui ó, no nosso mundo E beleza, eu cheguei aqui e o meu Tycoon tá desse jeito, eu já construí ele um pouco E pra quem não sabe, Tycoon é você construir o seu mapa Vou tá equipando aqui o meu carro e vou tá vindo aqui ó, nesses pontos de exclamação E beleza ó, chegando aqui vai aparecer esses botões pra mim tá construindo Construí aqui um e agora acabou o meu dinheiro Como vocês podem ver o botão ficou vermelho ali Então eu vou tá entrando dentro desse negócio aqui pra mim tá pegando mais dinheiro cara Esse daqui é o meu banco que fica gerando dinheiro pra mim a cada segundo que eu passo aqui no jogo Eu também aqui tenho uma agência de corrida cara Eu contrato aqui algumas pessoas pra tá fazendo corrida E eu ganho dinheiro quando eles terminam aí uma corrida mano Eu posso tá contratando aqui mais corredores Mais pilotos né Eu já peguei aqui um dinheiro legal ó, tô com 13 mil E vamos continuar nossa construção E beleza, eu construí aqui mais um pouco e meu dinheiro acabou de novo Mas olha só, aqui também tem uma máquina Ai ai, eu queria tanto Robux pra comprar Game Pass e ter uma roupa maneira Mas é muito caro Opa, espera aí Eu tenho a solução pra você Compra na loja Robux barato que o preço é mais baixo que do Roblox Mas você consegue comprar servidor VIP, Game Pass e o melhor de tudo, Robux Mas como eu vou saber se isso é confiável? Ah, mas isso é muito fácil Aqui tem milhares de avaliações todos os dias E todas elas estão falando muito bem da loja E também eu não iria recomendar algo que não seja bom pra você Essa é a loja mais segura que tem de Robux no Discord Eu consegui comprar até o meu GTR colorido cara Então você tá esperando o que? O link vai tá na descrição desse vídeo Que me gera dinheiro, vou tá pegando aqui Olha só, voltando aqui pra esse lugar Eu vou tá colocando aqui um corredor meu pra fazer uma corrida Porque ele não pode ficar parado né Ele tem que tá gerando dinheiro aqui pra mim Pronto, ele tá começando aqui uma outra corrida E se eu quiser eu posso contratar aqui ó, mais pilotos, beleza? Só que agora eu não tenho dinheiro pra isso mano Eu também posso tá melhorando aqui meus pilotos E beleza, fizemos aqui uma atualização nela Eu vou tá fazendo uma outra atualização Eu quero que ela fique boa E beleza E a gente também consegue tá ganhando moedas Passando aqui por esse círculo amarelo pelo mapa Você pode tá passando aqui ó, de carro tá? É mais fácil né? Olha só, cada círculo que eu passo Eu ganho mais ou menos aí 800 dólares Mas eu acabei ganhando 500 dessa vez Olha só, um corredor meu acabou de finalizar uma corrida E eu ganhei 2.800 dólares E olha só, aqui na minha máquina já tá com 62 mil dólares mano Agora eu já consigo tá construindo bastante coisa E meu dinheiro acabou aqui novamente Então é isso galera Esse mapa aqui ó, você consegue tá vendo o progresso dele O meu Tycoon tá no progresso de 27% Quando chegar em 100% Eu posso tá fazendo o rebiche né, que é o renascimento E tá pegando aquele item grátis O item grátis ele fica lá no começo cara Olha só, se você abrir aqui o menu tem o renascimento E como vocês podem ver o meu progresso tá aqui em 27% E quando você finalizar aqui o seu Tycoon Você vem aqui em menu De volta ao hub E você vai estar interagindo aqui ó Com esse terno tá Ou quando você fizer rebiche Ele vai tá baixando aqui a prompt pra você Pra você tá comprando aqui esse item por zero robux Beleza O próximo mapa é o mapa do Walmart E vamos tá entrando aqui então nesse primeiro mapa Que tá tendo um evento de Halloween bem legal aqui Seguinte galera, entrando aqui no mapa Vamos tá descendo aqui embaixo E tá conversando com esse NPC aqui cara Esse daqui Pessoal, a gente tá conversando com ele aqui É bem simples E vamos tá clicando aqui ó Em Start Quest Iniciar missão da semana 3 E pronto A missão começou com sucesso E a missão são essas daqui cara Tem 4 missões pra gente tá fazendo E vamos começar com a primeira Que é coletar 550 doces Nesse mini jogo aqui cara Olha só É nesse mini jogo Vamos tá colocando aqui no modo fácil né Pra gente tá coletando aí esses doces Mais rápido e fácil também Beleza Começou aqui o mini jogo E os doces são esses pequenininhos aqui ó Que fica pelo mapa Precisamos pegar 500 e pouco desses mano 550 se eu não me engano Então vamos nessa A gente consegue ver quantos doces a gente pegou aqui do lado Olha só E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.